Fala galerinha do YouTube pessoal passando aqui para deixar aqui um recado para vocês sei se você já conhece como que é feita a Pratibanda a Pratibanda dessa obra como que ela está sendo feita bem pessoal ali ó onde eu posso mostrar para vocês aqui no vídeo é uma Pratibanda tá ela foi feita de estilo igualmente o lado aqui da esquerda ó a gente tem que colocar a membrana sempre tá a membrana hidrófica e ali tá feito no aço né não estamos utilizando USB essas placas são as de 12 e meio tá as 12 e meio milímetros tá e assim que tem que ser feito pessoal preste muita atenção em deixar esse beiral a parte de baixo em nível esse requadro é muito importante para te dar um ótimo alinhamento então a gente faz sempre eu costumo sempre trabalhar com as placas na horizontal ela deitada e sempre fazendo as amarrações se vocês perceberem ó tem um a gente saímos com a tira lá em cima a primeiro depois eu saí com a tira grande descei passar só cinco centímetros tenta saber também economizar material e também entender o jeito mais fácil de se sair com essa montagem para vocês não perder material e não ter problema ó agora a gente vai continuar vai ser feito uma saia ali embaixo nesse canto aqui ó vai ser feito uma saia também de aço para receber o forro porque porque ali no corredor tem um forro interno então esse meu forro não vai ficar é no nível da pratibanda ele vai ficar um pouco acima então isso daí tem que ser formado uma saia e nisso vai ser feito para cá também e assim a gente vem fechando a obra tá feito aí a falar da dica espero ter agradado lembrando sempre fazer amarrações parafusamento certinho atacada modulação de 40 tá usamos aqui a membrana a placa de 12 e meio e assim a gente segue com esse tipo de instalação não se esqueça de fazer amarração isso é muito importante para vocês ter garantia do fabricante e lembrando repare muito ó lá em cima tem a minha primeira faixa que a cabeceira assim eu vou colocar ela coloquei ela em cima ali vai uma pingadeira não pode esquecer da pingadeira que é muito importante ter uma pingadeira coloquei a faixa em cima e aí eu coloco a placa de cimentiça por baixo fazendo uma pingadeira aí depois entra a pingadeira mesmo de metal que ela tem que ter e e assim ela vira para dentro do telhado formando um rufo tá gostaram então deixa aquela curtida vamos para cima estilo na veia